A Operação Lei Seca foi intensificada nesse período de carnaval em Porto Velho Em nota, o governo afirmou que a eficácia da Blitz é tanta que nos horários em que estão ocorrendo há uma redução de 63% no número de acidentes O tenente da PM, Afonso, fala sobre a Blitz A Operação Lei Seca vem sendo feita todos os finais de semana ela inicia na quarta-feira e termina aos domingos visando tirar de circulação aquelas pessoas que insistem em ingerir bebida alcoólica e dirigir coisa que não combina, a bebida e direção não combinam então a gente visa tirar esses condutores que realmente ainda insistem em dirigir alcoolizado As ações da Operação começaram nesse fim de semana e se estenderão até o fim de semana do pós-carnaval O tenente fala sobre os números só dessa operação Iniciamos a operação por volta das 19 horas Até esse momento nós já estamos com 10 embriagueis Sendo 4 administrativos e 5 crimes já em andamento para a central de polícia Segundo a assessoria, a fiscalização ocorrerá em locais onde há maior incidência de acidentes e próximo a pontos de consumo de álcool As últimas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro tratam com maior rigor a embriaguez ao volante Em novembro de 2016, a multa subiu de 1.915 para 2.934,70 E aí